O que é o Espaço Capixaba? Com alunos, com futuros professores e futuros advogados também, futuros profissionais. Mas antes eu queria saber do senhor o seguinte, a que se deve esse recuo da homofobia nas escolas de Vitória? Isso, muito bem, Giovanni. Essa diferença entre o resultado da pesquisa da Unesco e a nossa, ela é muito evidente no nosso estudo. Nós não investigamos aprofundadamente a razão pela qual a homofobia esteja recuando. No entanto, o que nós percebemos? Ações positivas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cidadania, no sentido de formar professores para o respeito com a dignidade humana e o respeito à diversidade sexual. Então, para nós, o fator predominante ou mais evidente para esse recuo, me parece ser essas ações afirmativas da Prefeitura da Vitória. Quanto à contribuição que essa pesquisa pode dar para os futuros profissionais, tanto do direito quanto da educação? Muito bem. Um dos nossos objetivos, Giovanni, era exatamente saber como é que o direito, que tem essa perspectiva clássica conservadora, pode ajudar para uma visão mais emancipatória, para uma visão de liberdade, para uma visão de aceitação. Da parte dos profissionais do direito, que eles aprendam a rever o direito. A dogmática jurídica precisa rever os seus conceitos. Portanto, abrir-se a diversidade, resgatando a questão da dignidade humana. E já para os profissionais da educação, e que é um desafio para nós, que eu também sou educador da Rede Pública de Vitória, o desafio é como é que nós, no dia a dia, vamos enfrentar esses estudantes que manifestam essas resistências ainda. E o caminho qual é? Me parece ser de ações, estratégias pedagógicas, no sentido de trabalhar o respeito à pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, superar a questão da tolerância, e inaugurar práticas mais inclusivas, aceitando o diferente, como uma pessoa que tem direito ao nosso espaço, à participação na educação conosco. Então, eu vejo assim, que a pesquisa não vai mudar a realidade, mas ela pode ajudar a perceber essa realidade. Nós passamos por períodos de total intolerância, não aceitação, de muita discriminação. Você diria que hoje nós estamos partindo para um momento de convivência mais harmônica, de tolerância, de aceitação de todos os diferentes, digamos assim? É verdade. A nossa sociedade, ela é marcada por assimetrias, ou seja, desigualdades sociais. E essas desigualdades são econômicas, culturais, patrimoniais, assim por diante. Então, o que nós estamos percebendo? Que o movimento LGBT, que é um movimento bem articulado, com uma produção reflexiva bastante aprofundada, está gerando uma nova visão, está gerando a inserção da discussão na família, nas igrejas, nas escolas, nas comunidades, essas questões. Então, o que eu vejo? Que talvez nós nunca vamos conviver harmonicamente com todos os diferentes, mas, pelo menos, não só tolerá-los, mas aceitá-los como diferentes, não torná-los iguais a nós, ou nós nos tornarmos iguais a eles, mas que possamos conviver, então, nessa diferença. Eu vejo, sim, que há um movimento progressivo nesse sentido. Bom, essa pesquisa já foi objeto de discussão, de debate, lá na FDV e também na Prefeitura? Olha só, todos os trabalhos que a FDV financia, a gente devolve no seminário de pesquisa. O que quer dizer? Há um momento específico do calendário acadêmico, num seminário de pesquisa, em que a gente coloca o resultado da pesquisa. Lá na Sensídia, onde nós obtivemos algumas informações para esse trabalho, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós apenas entregamos ao secretário o relatório conclusivo dessa pesquisa. Nós ainda não conseguimos discutir a esse respeito, mas entregamos o relatório final. Professor Elias, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.